Música Tiago é economista e publicitário. Aos 24 anos e com uma agenda cheia de compromissos, o jovem afirma que ainda consegue dedicar parte do seu tempo para uma paixão, o cinema. Eu falo que a parte mais legal do filme é quando ele acaba, porque daí você começa a pensar sobre ele, as relações, né? Eu tenho esse hábito, então eu termino de ver um filme, eu vou pesquisar sobre como que fizeram, quem foi o diretor, como que foi isso e tal, e você descobre algumas curiosidades. E é legal que um filme sempre te leva a outros filmes, então você termina de ver um e tem que ver mais três. Então é um processo que não acaba, sabe? Então tem sempre alguma coisa para ver, não necessariamente nova, mas alguma coisa antiga que você vai descobrindo que é muito legal. Tento ir pelo menos uma vez por semana para ver algum filme. Mesmo que eu não goste muito do filme, ah, esse filme vai ser muito bom, mas eu vou lá para ver como que é que eu gosto de assistir filmes mesmo, não tem problema. O jornalista Rafael Amaral também é amante da sétima arte. Cinéfilo, ele tem mais de 1.500 filmes em DVD em casa. O gosto pelo cinema começou ainda na adolescência, mas foi no jornalismo que o jovem conseguiu unir o prazer pela escrita com o hobby preferido. Eu lia muito sobre cinema em revistas, livros e assim, a gente ia encontrando referências e a gente queria descobrir mais o que tinha de tão encantado por trás de alguns filmes e por trás de algumas carreiras de alguns cineastas. Então isso me motivou a descobrir o cinema e até mesmo começar a comprar filmes, que eu assisti, gostei muito, começar a colecionar filmes. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entrega todos os anos o maior prêmio da indústria do cinema, o Oscar. Neste ano, a cerimônia está marcada para o dia 24 de fevereiro e promete ser, como sempre, uma grande e luxuosa festa. Entre os indicados está Lincoln, liderando com 12 indicações e As Aventuras de Pi com 11 indicações. Também seguem na disputa pelo melhor filme Django Livre, Argo, A Hora Mais Escura, Os Miseráveis, O Lado Bom da Vida, Indomável Sonhadora e Amor. Você pode pegar os nove filmes do Oscar esse ano e você não vai encontrar nenhum filme ruim lá. Todos têm suas qualidades. São todos filmes muito diferentes entre si, cineastas de estilos diferentes e filmes muito diferentes. Eu acho que o Oscar é bom, ele tem filmes de qualidade, mas não acho que é o que há de melhor em termos de festivais e prêmios do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto